MÚSICA 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 Argentina 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 O sonho de 36 anos que está a ganhar cor depois da cidade do México a Argentina quer fechar o Catar GOOOOOOOL LEO 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 MÉSI o Galáctico Camisola 10 papel da marca de 11 metros Caipo Lagunho e o Olhariz e a bola para o Joveu da Noiva e a bola para o Joveu da Noiva e a bola para a rede LEO MÉSI o herdeiro do Camisola 10 da Argentina o Deus do futebol GOOOOOOOL UAU ESPEPACULAR agora Mbappé pormenor delicioso a bola vem para a Argentina é jogo da parada e resposta golo em Alvarez sozinho vai aparecer depois faz o passo olha o GOL 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 DI MARIA DI MARIA DI MARIA EGELITO 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 PADRE NUESTRO GOL GOL ANGEL 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 DI MARIA PADRE NUESTRO QUI GOLO GOL 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 ANGEL ANGEL ANGELITO 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 Encore! Dois, François! Em, ba, em, ba, em, ba, be! François! 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 Goal! Está o campeão do mundo! Do craque da estrela Mbappé! Também da marca de 11 metros! Alonso de fã pela patria e desenhou! E até ao fim! Dois para a Argentina! Um para a França! Está uma loucura! 10 para os 90! Gustavo, tu tinhas falado disso! A França, se conseguisse marcar... Ai ai! Isto ficava uma verdadeira loucura! O Camisola! Doze da França com o Mane! Penso que há penalti! E a França ainda acredita-no! Sim, a França acredita e cresce no jogo, até porque para a equipa argentina sofrer este golo... Eiro, 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 Eiro... Eiro! avoce não está bom! Mbappé, 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 show! L'heure de l'histoire! O campeão do mundo, Moshko, Moshko! França, França, Cefu, Cefu, Mbappé, chapô! Felicitação! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! M, Mbappé, da França! Mbappé na final do campeonato do mundo! Isto está uma loucura! Isto está uma loucura! Isto é viva! Isto é futebol! Isto é campeonato do mundo! A equipa argentina ia começar muito bem esta segunda parte. 105, 105 mais 1 e agora 107. Três boas possibilidades. Olha a defesa, recarga! O corta! É o golo! 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 GOOOOOOOL! 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 A ARGENTINA! A valência do futebol argentino! A carregar sobre o campeão do mundo, França! Nos instantes finais, a Argentina descobre a baliza de Guilherme! Que faz uma primeira defesa enorme, um remato do Laitaro! Mãe recarga! Estava lá o 2! Leo! Leo Messi! Leo Messi! E no último tango do Messi! É um golo que pode dar o título do Laitaro! Padre Nuestro! Pouaco! Mbappé! 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 Fala, Mbappé! Vai ficar arrancar! Arrancou! Arrancou! Bateu! Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Aguenta, coração! Aguenta, coração! Esta final é de doidos do campeonato do mundo! França! 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 Gool! Mbappé! Show! Mbappé! Gol! 3-3! Loucura! Loucura! Luzael! Alegria francesa! Festejos franceses! Lágrimas! Argentinas! É um misto! Olha, agora a Argentina vem para a direita, cruzamento é tirado ali para a entrada da área! Isto é uma loucura! Isto é uma loucura com seis golos! São os capacos do outro mundo! Camavinga vai saindo! E agora vem a Argentina! Tem mais hipóteses de vencer! Atenção, Mbappé! Mbappé! Quem vai tentar bater o guarda-redos? Emiliano Martínez! Onde o Mbappé? Onde o Mbappé? Onde o Mbappé bateu? Vamos! França! França! É Mbappé! Gol! Da França! É Mbappé! Quatro golos nesta final do Campeonato do Mundo! É truque agora! Não falhou a pontaria! Agora é o Messi! Ele que hoje se vai despedir dos adeptos do mundo inteiro! É o seu último Campeonato do Mundo! O Léo Messi! Lá está a pulguita! Meteu a bola na marca! Vai arrancar! Olha o Léo! 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 Bateu! É golo! Bonito! De severa! Grande penalidade! É o Messi! Gol! Da Argentina! Bola para ir novamente para a marca! Léo Messi para já marcou! As duas estrelas, as duas estrelas, uma de cada equipe, e pô! De cada seleção marcaram! Agora é 15 comando! Vai arrancar! Bateu! Fadeu! 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 São Emiliano Martínez! São Emiliano Martínez! Kingsley Comar! Arrancou para a bola! O fidente Emiliano Martínez adivinhou! O lado da bola foi colocada! Atirou-se para o lugar certo! Atirou-se para a direita! Abriu os braços sem sinal! A vitória no Icota Mendes! Duas grandes penalidades para a França, uma marcada, outra falhada, uma convertida e outra falhada! A Argentina tem uma grande penalidade marcada, se agora marcar passa para a frente! Olha lá vem a Argentina! Olha lá vem a Argentina! O remate! Gol! E o gol! E o gol! E o gol! Paulo de bala! Paulo de bala! A Argentina! Aumenta a pressão! Aumenta a pressão do lado do campeão do mundo, França! Aumenta a pressão! Para o campeão do mundo! A bola vai ser colocada na marca de 11 metros por Chouameni! E lá está Chouameni! Ele sabe que não pode falhar, porque se falhar, deixa a Argentina um passito a passito do campeão do mundo! Ele camisola oito! Chouameni! Toma balanço! Um passo! Dois! Três! A pressão! Lá vai erro! Bateu! Bateu! O lado! Falhou! Chouameni! Olha o sonho de 36 anos da Argentina a ganhar força! Olha o sonho de 36 anos da Argentina a ganhar força! Já esteve mais longe! Albi Celeste! Albi Celeste está pronta para a festa! Eu sei que ainda não acabou! Duas grandes penalidades falhadas pelos campeões do mundo! Vai haver agora! Vai haver agora! Vai haver agora a grandão e dá para ser batida por um tremendo do Camisola 5! Leandro Paredes! Vai arrancar! Olha o Leandro! Arrancou! Arrancou pela bola! Leandro! Já arrancou! Agora parou e bateu! Gol! Gol! Paredes é a bola da renda! Paredes é a bola da renda! Gol! Para a Argentina! É uma final imprópria para cardíacos! Aguenta a coração! É um povo argentino! Os 47 milhões de argentinos! Que vivem uma mescla de alegria, ilusão, nervos! Mas querem muito avançar a taça! Mais uma vez a França! Vai tentar bater para o intermédio do Colomboane! Aí está a Colomboane! Colomboane! Arrancou! Gol! Moane! França! 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 Gol! Da França! Estou a dizer mal ou não? Essa Argentina agora é marcada! É campeã do mundo! Estás a dizer bem! Estou a dizer bem! A responsabilidade! A responsabilidade! Nos pés de Gonzalo Montiel! Coloca o coração na ponta da bota! Quer dar alegria a milhões e milhões e milhões de argentinos! Olha a Argentina 36 anos depois! Pode novamente beijar a taça! Lá vai ele! Lá vai ele! Lá vai ele! Bateu! Gol! Campeão! Campeões! Campeões! Sonho cumprido! Argentina! 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 é campeão do mundo! E campeão é glória! E glória não tem preço! Campeão! 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 aos quatro cantos do mundo onde a casa da Argentina é o mundo a esta hora esteja onde estiver Diego Armando Maradona que está orgulhoso a fechar, a chorar a sorrir, a cantar a saltar muitas graças Tiago Marrentina diz Tiago Armando Maradona a esta hora é bonito são lágrimas, sorrisos abraços e bambeiras ao alto por parte de uma Argentina agora já não é sonho agora é realidade Argentina nova campeã do mundo no futebol é bonito de se ver os jogadores lá embaixo abraçados enfim tchau 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 tchau